Ninguém mais do que você sabe o quanto foi preciso batalhar para dar uma vida melhor à sua família. Esta vitória não é de ninguém, é sua. Mas uma coisa é certa, ninguém é uma ilha, ninguém cresce nesta vida sozinho. Você cresceu porque o Brasil mudou, combateu a pobreza, criou milhões de empregos, valorizou o salário mínimo e investiu em qualificação. É assim que vai continuar sendo, enquanto eu tiver a sua confiança para governar este país. Vote Dilma.